É o item de número 23, relativo à revogação das autorizações das Centrais Geradoras Eólicas Itaguaçu da Bahia, Ventos de Santa Luisa, Ventos de Santa Madalena, Ventos de Santa Marcela, Ventos de Santa Vera, Ventos de Santo Antônio, Ventos de São Bento, Ventos de São João, Ventos de São Rafael e Ventos de São Cirilo, localizados no município de Itaguaçu da Bahia, no estado da Bahia, e aplicação de sanções administrativas às otorgadas. O diretor relator é o doutor Tiago e o diretor relator do voto vista é o diretor Sandoval Feitosa. Bem, senhores diretores, nesse processo aqui eu fiz um esforço adicional para tentar cumprir um valor importante aqui para a ANEL, que é a questão de cumprir o acordado. Então, na última reunião, na reunião que foi deliberada esse processo ao qual eu solicitei vista, eu me comprometi de concluir antes do término do diretor Tiago. Ainda teríamos amanhã, mas amanhã não será o dia adequado para discuti-lo. Na 27ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 31 de julho de 2018, usando da faculdade prevista no artigo 24 da norma de organização ANEL 18, solicitei vista aos processos em referência como forma de melhor examinar os argumentos apresentados pelo representante das interessadas em sua sustentação oral quando da avaliação da revogação das otorgas das centrais geradoras eólicas e a aplicação de sanções administrativas cabíveis. Adoto como relatório o constante do voto proferido pelo eminente relator Tiago Barros na reunião em questão. Em 10 de agosto de 2018, o representante das interessadas encaminhou, por meio de correio eletrônico, após tratativas telefônicas, memorial para subsidiar o julgamento dos processos em referência. Na semana passada, eu estava em viagem a serviço e não disponibilizei a agenda para atendimento dos interessados. E como havia o compromisso já citado de deliberar nessa reunião, analisei o memorial encaminhado pelo agente. A procuradoria tem alguma complementação? A procuradoria já se manifestou na assentada anterior, então ela mantém o mesmo entendimento. Para análise desse processo, faz-se necessário, inicialmente, descrever de forma sucinta o pleito dos agentes e a proposta trazida pelo eminente relator em seu voto. Trata-se de solicitação formulada pelas interessadas para a revogação das otorgas de autorização para implantar e explorar a eólica Itaguaçu da Bahia, a eólica Ventos de Santa Luzia, eólica Ventos de Santa Madalena, eólica Ventos de Santa Marcela, eólica Ventos de Santa Vera, eólica Ventos de Santo Antônio, eólica Ventos de São Bento, eólica Ventos de São João, eólica Ventos de São Rafael, e eólica Ventos de São Cirilo. Esses empreendimentos foram otorgados para serem explorados como produtor independente. A energia deles proveniente foi comercializada no Leilão de Energia Nova, LEM, 10 de 2013, com início de suprimento previsto para 1º de junho de 2018, conforme determina o despacho 1.567 de 2015. A alegada, a interessada alegou que a impossibilidade de implantação dos parques eólicos em referência e o consequente pedido de revogação das outorgas foi motivada pela Declaração de Recuperação Judicial da Fornecedora de Aerogeradores, o Wind Power Energy SA. Em função do ocorrido, as interessadas participaram do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia Nova, MCSD 4+, cujo resultado foi divulgado em maio de 2017 e por meio do qual foi descontratada a totalidade da energia referente aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR, atrelados aos empreendimentos citados. Como bem pontuou o eminente relator em seu voto, a possibilidade de solicitar a revogação das outorgas é uma prerrogativa que cabe ao interessado na implantação e exploração de um dado empreendimento. No entanto, a desistência na implantação de empreendimentos outorgados está sujeita à aplicação das sanções previstas nos editais dos respectivos leilões. Observado o previsto no parágrafo 10, artigo 4a da Resolução Normativa 693 de 2015, que estabelece que os geradores que obtiverem sucesso por meio do MCSD, na redução dos montantes de energia vendidos, poderão ter eventuais penalidades administrativas e editalícias atenuadas. E, nesse sentido, o eminente relator propôs os encaminhamentos a seguir. Primeiro item, revogação das outorgas de autorização para implantação e exploração das referidas centrais geradoras eólicas. b, aplicação da penalidade de multa correspondente a 1% do investimento declarado à empresa de pesquisa energética EPE para cada empreendimento. Item c, suspensão pelo período de um ano do direito das sociedades de propósito específico, titulares das outorgas e de furnas centrais elétricas de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL. Em sua sustentação oral, o representante das interessadas trouxe uma análise comparativa de precedentes em face de possível tratamento não isonômico pela agência em casos semelhantes, conforme quadro 1. O quadro 1, aqui trazido, ele foi, a fonte dele foi a sustentação oral dos interessados. Percebe-se que as penalidades foram aplicadas com base em três critérios. O primeiro deles avaliou se a não implantação dos empreendimentos decorreu da recuperação judicial da fornecedora de aerogeradores, o Indy Power Energy S.A. O segundo avaliou se os agentes conseguiram descontratar energia proveniente nos contratos de compra de energia no ambiente regulado, no MCSD. E o terceiro e último avaliou se os agentes sofreram processo litigioso no âmbito da agência. Após a análise do processo, entendo que as decisões tomadas por essa agência, incluindo a posição do eminente diretor-relator, guardam coerência entre si e conferem tratamento isonômico aos agentes, sem perder, contudo, certo grau de discricionalidade conferida à diretoria colegiada para a decisão de casos concretos, conforme passo a expor a seguir. Com relação à fornecedora de aerogeradores, ainda que seja por sensível problema enfrentado pela recuperação judicial de uma fornecedora referência no mercado, entendo que a escolha do fornecedor é uma decisão gerencial dos agentes e, nessa perspectiva, assumem os riscos dessa decisão. Portanto, não cabe comparar ou pesar os motivos que levaram a determinado agente não implantar os empreendimentos que lhe foram otorgados por essa motivação. O fato é que, se determinado motivo não for aceito ou não se enquadrar dentro das exceções previstas em lei ou regulamento, a decisão a ser tomada merece o mesmo tratamento. Sob a mesma ótica, o fato de existir ou não processo litigioso na ANEL não pode conferir tratamento diferenciado aos agentes na aplicação das penalidades previstas em editais de leilões. O próprio agente, com processo litigioso, estaria sujeito, inclusive, a penalidades adicionais previstas por resolução normativa 63 de 2004, atualmente em vigor. Ou seja, penalidades, processos que tenham a sua instrução no âmbito judicial e, caso não haja nenhuma decisão nem sentido contrário, a instância administrativa tem autonomia. Posto isso, o quadro 2, apresentado a seguir pelo representante das interessadas, resume-se basicamente, resumiu-se basicamente ao fato do agente ter conseguido a rescisão dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado por meio do MCSD, previamente à data prevista para início do suprimento, com possibilidade de atenuação das penalidades, conforme resolução aprovação normativa 693 de 2015. A partir deste entendimento, observa-se claramente uma coerência nas decisões da agência. Para os casos onde o agente não conseguiu descontratar a energia via MCSD, decidiu-se pela aplicação de multa de 5% do valor do investimento e a suspensão por dois anos do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL, não extensivo aos controladores. Por outro lado, caso o agente onde houve a descontratação à multa foi aplicada no valor de 1% do investimento e suspensão por um ano do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL. Ora, nessa mesma linha de decisão, foi encaminhada a proposta do eminente diretor-relator. Vejamos, multa de 1% do valor do investimento e a suspensão por um ano do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL, extensível ao controlador FUNA Centrais Elétricas SA, uma vez que houve a descontratação da totalidade da energia referente nos CCARs. O ponto sensível e divergente dos outros casos, do qual antecipo minha concordância com a análise feita pelo eminente diretor-relator, refere-se ao fato de que a penalidade no presente caso de suspensão do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL atingiu tanto as sociedades de propósitos específicos como também FUNA Centrais Elétricas. Tal decisão baseou-se no fato de que a penalidade de suspensão temporária do direito de contratar tem como objetivo afastar temporariamente do setor elétrico aquelas empresas e seus controladores que não estão adimplindo com suas obrigações sistematicamente. Nesse sentido, o eminente diretor relatou, verificou que o histórico de FUNA Centrais Elétricas na implantação de empreendimentos nos últimos 10 anos mostra que em apenas 23% dos empreendimentos houve a efetiva entrada em operação, 67,9% foram revogadas ou estão em processo de revogação e 8,9% estão com obras atrasadas. Assim, diante de tais fatos, não resta dúvida de que a penalidade de suspensão do direito de contratar ou participar de legislações promovidas pela ANEL deva atingir tanto as SPS quanto o controlador, neste caso, FUNA Centrais Elétricas S.A. Por todo o exposto, expresso minha concordância com os encaminhamentos propostos no voto do eminente diretor relator. Adicionalmente, destaco que o processo de aplicação de determinadas penalidades está sendo revisto por essa agência reguladora, especialmente aquelas previstas nos editais de leilão com fulcro nos ditames da Lei 866, de 1993. Partilho do entendimento exarado pela Procuradoria Federal da ANEL, por meio do parecer 274, de 2018, que a Superintendência de Concessões e Autorização de Geração não possui competência regimental ou mesmo delegada para a imposição de penalidades. Destaco que, no presente caso, a SCG apenas recomendou à diretoria da ANEL a aplicação das penalidades previstas no editado leilão. Parece-me, no entanto, mais razoável que os processos que envolvam a aplicação desses tipos de penalidades devam ser instruídos pelas áreas de fiscalização da agência, conforme previsão regimental. Atualmente, as áreas de fiscalização atuam dentro do arcabouço da Resolução Normativa 63, de 2004, considerando, na fixação de determinadas penalidades, condicionantes como abrangência, gravidade, danos e vantagens auferidas. Creio que essa experiência, com parâmetros bem definidos, poderá ser agregada também no âmbito das penalidades previstas nos editais e que esse esforço trará maior robustez às decisões, maior exonomia e segurança jurídica para os agentes do setor. Portanto, sem perder o foco no disposto na Lei 9784, de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, tal medida visaria garantir, ainda, duas instâncias administrativas independentes, quais sejam as próprias áreas de fiscalização, decidindo em primeira instância, e a diretoria colegiada como autoridade superior em segunda instância, no caso da interposição de recursos administrativos. Por fim, quanto ao memorial encaminhado pelo representante das interessadas e em respeito ao direito de argumentação, avaliou-se que não houve nenhum fato novo com o condão de mudar o encaminhamento da decisão aqui exarada. Partindo, por fim, ao dispositivo, diante do exposto e considerando o que consta dos processos em referência, acompanho o voto profilido pelo diretor relator para emitir relações autorizativas conforme minutos anexas, com vista a revogar as autórgadas de autorização para implantação e exploração das eólicas Itaguaçu da Bahia, Ventos de Santa Luzia, Ventos de Santa Madalena, Ventos de Santa Marcela, Ventos de Santa Vera, Ventos de Santo Antônio, Ventos de São Bento, Ventos de São João, Ventos de São Rafael e Ventos de São Cirilo. Aplicar as seguintes penalidades. Cobrança de multa correspondente a 1% do investimento declarado à EPI para cada empreendimento, conforme explicitado na tabela 2 do voto original, a ser recolhida em até 10 dias da publicação do despacho com esta decisão. E, por fim, suspensão pelo período de um ano do direito das sociedades de propósito específico, titulares das autorgas em referência e de fundas centrais elétricas de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL. É o voto. Em discussão. Só um comentário, doutor Sandal. Eu queria parabenizá-lo pelo que você falou e fez, porque você sinalizou do seu esforço que faria para trazer em tempo, da reunião que o doutor Tiago, como relator original, participava. Eu acho assim, essa é uma postura que, do regulador, é o que se espera, que você tenha coerência entre o discurso e a prática, e que, de fato, você honra aquilo que sinalizou. Eu acho que essa credibilidade que a ANEL tem alcançado, na minha maneira, se deve muito a essa preocupação que a casa tem, que eu acho que vale a pena. E, quando você pratica e fala isso, eu acho que dá um sinal muito importante nessa direção. Bem, é só mais um comentário que você, quando pediu vista do processo, sinalizou com algumas preocupações, até você endereçou algumas no voto, mas só, como foi também em uma reunião pública, também aqui dá um feedback, fazer um comentário, que aquela conversa que nós sinalizamos que faríamos na sequência do seu pedido de vista, fizemos semana passada, foi uma ótima reunião, você estava fazendo, nem todos os diretores conseguiram participar dessa reunião, mas as áreas envolvidas, o diretor Sandoval, e eu acho que foi uma boa reunião, que, assim, claro que não decidiu as questões, mas endereçaram e deu, assim, passos importantes na direção de consolidar uma forma, buscar uma uniformidade e uma maneira de endereçar essas questões, que, ora, tem previsão no contrato, ora, na meia três, as áreas que estruem, quem delibera, então, eu acho que esse também está bem endereçado, eu acho que, brevemente, a Casa vai conseguir também, se não for necessário um regulamento, pelo menos ter uma transparência, uma clareza de como o processo é instruído e encaminhado internamente. Bem, em votação. Eu já votei na outra, eu voto novamente com os relatores agora. É, afirmo o voto. É, afirmo o voto agora também, acompanhando o relator visto. Só falta o relator mudar de ideia, não vai mudar. Não, não, eu agradeci a atenção do Sandoval, o voto acho que agregou consistência, e aí, como a gente tem essa convergência também, então, mantemos o voto. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e voto visto que estão na mesma direção. Portanto, proclamo que a diretoria decidiu por emitir resolução autorizativa com vistas a revogar as autorizações para a implantação e exploração das eólicas Itaguaçu, da Bahia, eventos de Santa Luísa, eventos de Santa Madalena, eventos de Santa Marcela, eventos de Santa Vera, eventos de Santo Antônio, eventos de São Bento, eventos de São João, eventos de São Rafael e eventos de São Cirilo. Também decidiu por ampliar, aplicar as seguintes penalidades. A cobrança de multa correspondente a 1% do investimento declarado à EPE para cada empreendimento, conforme é explicitado na tabela 2 do voto original a ser recolhida em até 10 dias da publicação do despacho com essa decisão. E também decidiu por suspensão, pelo período de um ano, do direito da sociedade de propósito específico, a SPE. titulares das outorgas e também de FURNAS Centrais Elétricas SA, controladora ou, desculpe, essa proibição é de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL. Próximo item. Próximo item.